Quando eu soltei meu vídeo falando sobre o submundo do Roblox e a quantidade de hackers que tinha e as invasões de hackers que tinham naquela época, eu acho que a coisa que eu mais recebi de comentário, fora as pessoas falando que não acreditam que eu tenho 18 anos, isso é claro, são pessoas falando sobre uma coisa, um termo bastante peculiar. A princípio, eu vou confessar pra vocês, eu não me dei muita bola pra isso, não liguei muito, e eu confesso que eu deveria ter continuado ignorando. Depois de não ter percebendo uma ou outra DM falando sobre esse mesmo assunto, aquilo acabou chamando a minha atenção, porque, afinal, quando você recebe uma ou outra mensagem falando sobre uma coisa, é normal que isso aconteça, mas quando tanta gente fala sobre uma única coisa em específico, tem alguma coisa errada com isso. E foi com essa curiosidade que eu procurei no próprio YouTube esse termo, e foi aí que eu entendi o porquê que tanta gente me mandou isso. Porque foi assim que eu, talvez, descobri uma das comunidades mais bizarras e estranhas que eu já vi na internet, a comunidade mais 18 do Roblox. Essa comunidade anda por debaixo dos panos do Roblox por muito tempo, mesmo ela não sendo nem um pouco escondida, e ninguém que faz parte dessa comunidade faz qualquer questão de esconder ela. Uma pesquisada no YouTube é o suficiente pra você ser jogado com um mar de conteúdo desse tipo, que é nojento e horrível. E por algum motivo peculiar, isso passa batido na fiscalização do YouTube, e eles não fazem absolutamente nada a respeito a esse monte de conteúdo sexual e explícito que tem no YouTube. Por isso que se esse vídeo aqui cair, eu vou ficar muito bravinho. Porque o que eu descobri com essa comunidade é meio bizarro. Eu passei um tempo analisando e vendo essa comunidade de perto, pra ver como que ela agia e o que que ela fazia, e por que que tinha tanta gente tão fissurada nessa coisa, pra eu poder fazer esse vídeo aqui. Eu espero que vocês estejam muito bem preparados, porque hoje a gente vai dar uma olhada numa das comunidades mais bizarras da internet, pra entender exatamente o porquê e como ela existe. Esse vídeo não é recomendado para menores de 14 anos. Se você tem menos de 14 anos e tá vendo esse vídeo aqui, eu recomendo que você não assista esse vídeo ou só com supervisão dos seus pais. Eu condeno absolutamente tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui. De forma alguma eu quero fazer um marketing ou endossar esse tipo de coisa, mas é justamente por isso que não vai ter nome nem nada desse tipo. Não vai atrás desse conteúdo. Ele é infestado de sites falsos, fakes e scans, que podem desde roubar sua conta, até roubar dados pessoais da sua família ou seus. Além de quebrar as diretrizes do próprio Roblox e poder te causar um banimento na sua conta, tem muito phishing nesse tipo de coisa. Leva esse vídeo como uma espécie de reportagem ou até um mini documentário. Esse vídeo não tem nada explícito. Antes da gente começar eu preciso fazer uma breve explicação do que que é esse tipo de jogo mais 18 no Roblox, da onde ele surgiu e qual que é o nome dele. Se você for procurar o que esse jogo é na internet, você não vai encontrar nada muito detalhado, até porque a palavra dele não significa nada no dicionário. Eu até acho que essa palavra não tem nenhum significado específico, pra ser sincero. Pelo menos até onde eu pesquisei eu não achei nada. Esse nome foi dado a uma espécie de jogo meio doentio que existiu no Roblox e foi engatinhando pelo submundo dele por muito tempo, até que chegar um ponto onde ele ficou tão notório que não tem uma pessoa que é introduzida na comunidade do Roblox que não tem ouvido falar dele. E ele é exatamente tão doentio quanto falam, porque ele se trata de namoro virtual. Como o Roblox é uma plataforma de jogos, não um jogo em específico, qualquer pessoa que tenha a mínima capacidade de criar um jogo pode criar o que ela quiser. Só que existem regras que absolutamente todo jogo no Roblox precisa seguir pra ele continuar de pé. E uma dessas regras diz que é estritamente proibido o namoro virtual dentro do Roblox. E você quebrar essa regra em específico é tão sério quando a gente vai falar de Roblox que sua conta pode ser permanentemente banida, inclusive o seu IP pode ser banido também. E mesmo com todo esse tipo de coisa podendo acontecer, sempre existiu na comunidade do Roblox uma vertente dela que são chamadas de online daters. Ou namoradores virtuais. Chama do que quiser. Pessoas que usam jogos online, nesse caso o Roblox, pra namorar virtualmente. Eu não preciso vir aqui e dar minha opinião sobre o quão patético isso é. Na verdade o vídeo não é sobre essas pessoas, mas sim sobre uma comunidade dessas pessoas que vai um passo além quando a gente vai falar sobre namoro virtual em jogos online. E aí que a gente chega nos condos. Jogos criados por pessoas com o objetivo de fazer mais 18 dentro do Roblox. Existe uma comunidade inteira de pessoas só pra fazer esse tipo de coisa. E isso se desdobra em um mercado gigantesco. De pessoas criando não só servidores como mapas, avatares, animações e até modelos pra esse tipo de coisa. Tudo pra poder importar pra dentro do jogo e fazer elas desfrutarem disso. Não me pergunta, cara. Só sei que a dedicação das pessoas ficaram tão grandes em criar esse tipo de coisa que ele não se limitou a só isso. Mas calma que a gente já vai chegar nesse ponto. É muito difícil de determinar exatamente da onde que esses condos surgiram ou o que exatamente fez eles serem do jeito que eles são hoje em dia porque eles não eram desse jeito. Segundo esse cara aqui que fez esse vídeo falando sobre todo esse caso assim como eu tô fazendo, a teoria dele é que esse tipo de jogo saiu de um estilo de jogo chamado Hangout, que era um tipo de local muito utilizado por esses namoradores virtuais. Um espaço pra você teoricamente socializar que acaba virando uma balada virtual. Só que com o passar do tempo as coisas foram evoluindo e esses mapas, esses Hangouts que eram feitos pra pessoas que quebravam as regras do Roblox passaram a eles mesmos quebrarem as regras do Roblox. Ou mais precisamente, a regra 9 inteira do Roblox. A regra de conteúdo sexual. Outro cara que se não fosse por ele ele não teria boa parte das informações que eu tenho aqui pra esse vídeo. O link dele tá aqui. Valeu por ter me ajudado, maninha. Disse que o comportamento dessas pessoas veio por partes do VRChat. Já que esse tipo de mapa mais 18 se comporta exatamente como se comporta no Roblox e tem até características parecidas. Pessoas entram em mundos mais 18 dentro do Roblox pra poder fazer esse tipo de coisa igual fazem no VRChat. E se você parar pra pensar, isso até faz sentido. A comunidade do Roblox já copiou o comportamento de outros jogos no passado e com essa somado mais a teoria da outra pessoa até que talvez faça sentido. De acordo com um vídeo do próprio GreenLegoCats, depois de um tempo assim que esse estilo de jogo Hangout foi se deteriorando mais e mais no seu conceito, um estilo de jogo surgiu em cima dele. Os The Combo. Inclusive um nome alternativo que eles usavam também era um nome chamado SententCon. onde basicamente era a mesma ideia. Esse estilo de jogo não era uma parada que era conhecida. Eles eram como versões mais explícitas de festas do Meep City. Um jogo onde você pode dar festas. Dentro desses contos, a ideia era basicamente a mesma. Com a diferença de que por você não estar atrelado a um jogo como as festas do Meep City, então o dono do mapa poderia fazer absolutamente o que ele quisesse. E é aí que a bizarrice começou. A cada dia que passava um novo The Condo era criado. E esse tipo de conteúdo sexual e nojento e bizarro continuou crescendo e crescendo nesses jogos até que chegou um ponto onde o Roblox teve que intervir nisso. O Roblox acabou banindo a palavra The Condo ou SententCon e esse tipo de palavra das buscas da plataforma o que faria esse tipo de mapa ser praticamente impesquisáveis e todo tipo de mapa que parecia igual a esse foram banidos e totalmente deletados da plataforma, na teoria. Porém, o que aconteceu de verdade é que essa comunidade começou a se espalhar e se rastejar cuidadosamente, mas na frente de todo mundo de novo. Com Roblox de olhos bem abertos nesse tipo de jogo não teria como um jogo desse ser publicado e deixado público. Ele automaticamente cairia em um ou dois minutos depois que ele fosse publicado. Até porque também os próprios donos desses mapas nunca fizeram nem fazem muito a questão de esconder esses mapas e quem criou eles. Você só não encontra hoje em dia porque se eles ficassem públicos a todo momento pra qualquer pessoa poder encontrar eles, eles cairiam no mesmo minuto. E por causa disso essa comunidade teve que se desdobrar pra arrumar um jeito de conseguir continuar publicando esses jogos mesmo com Roblox indo atrás deles. E depois de um tempo eles conseguiram encontrar um método. Esses jogos hoje em dia funcionam em um monte de discord privado que só quem tem link consegue entrar. Eles criam ou conseguem uma conta fake pra upar esses mapas dentro dessa conta e você consegue dizer que é uma conta fake justamente por conta do nome. Então eles colocam um jogo público com um nome completamente aleatório pra dificultar encontrar. Então as pessoas entram através de links pra poder acessar a página do jogo. Porque linkar esse jogo a uma conta e fazer essa conta ser pesquisável é praticamente condenar essa conta a morte. E assim que esses jogos ficam públicos as pessoas tem a diversão delas ou o que quer que seja isso em coisa de 5 a 10 minutos esses mapas são banidos e todo mundo cai do jogo. Agora como eles conseguem encontrar isso em tão pouco tempo eu não faço a mínima ideia. Só que mesmo que esses mapas durem alguns poucos minutos e mesmo eles sendo tão chatos e difíceis de você conseguir entrar em um eles ainda são muito populados chegando a ter pelo menos 300 players ativos jogando. Muita gente participa dessa comunidade estranha que tem no Roblox o que eu acho ainda mais estranho visto o quão perigoso vai participar disso. Não é difícil de você encontrar pessoas usando links falsos de sites que aparentemente são o Roblox pra poder pegar seu IP ou fazer coisas como pegar o cookie do seu navegador e poder logar na sua conta. Entrar nesse tipo de comunidade é uma coisa muito perigosa porque além de você estar correndo o próprio risco de você estar entrando em um lugar que não é permitido pelo Roblox e por isso você vai estar completamente desprotegido porque se alguém conseguir acesso às suas contas você praticamente vai perder sua conta e não tem nada que eles possam fazer pra te ajudar mesmo assim não faz sentido gostar desse tipo de jogo. Esses jogos são uma coisa muito problemática e tentar entender o porquê que as pessoas gostam disso é uma tarefa mais difícil ainda. Acredita em mim. As pessoas entram nesses jogos públicos pra ter uma suposta diversão ou algo desse tipo que vai durar no máximo 5 minutos e então elas vão esperar horas pra entrar de novo no mesmo jogo. Eu fiquei analisando essa comunidade por um tempo pra tentar entender e entrar na mente dessas pessoas do porquê elas gostam tanto disso mas eu não consegui chegar a nenhuma conclusão que não seja porque nossa isso é proibido e uau. Só que a gente tá falando da internet. Se tem uma coisa que tem abundância na internet é gente bizarra. Com gostos ainda piores do que isso. E a quantidade de coisa bizarra que eu vi só por poder entrar nesse jogo pra poder fazer esse vídeo é gigantesca. Desde fetiches estranhos demais até coisa de PSM. Em outro mapa eu encontrei um bot que você summonava colocando o nome de qualquer pessoa dentro do Roblox e esse bot fazia exatamente o que você quisesse. Você tá entendendo o quão bizarro é isso aqui? O Roblox tem um filtro de palavrão e até isso esses caras conseguem burlar. A parte que eu acho um tanto quanto bizarra de tudo isso é que existem muitos conteúdos desse tipo largados no YouTube sem nenhum tipo de censura. É sério. O roteiro desse vídeo aqui eu fiz única e exclusivamente olhando coisas que eu encontrei no YouTube e pessoas que vindo falar comigo sobre esse tipo de coisa. E eu não preciso nem falar do impacto que isso tem seja na comunidade do jogo ou nas próprias pessoas. Além de influenciar elas aí atrás de sites e grupos duvidosos que podem ter muitas vezes vírus e hackers que tão ali pra pegar teu IP. A gente também tá falando de um jogo que tem a maior parte da player base infantil. Se tu dá uma pesquisita básica nesse tipo de conteúdo você vai ver que a forma como os criadores de conteúdo levam essa parada é um bagulho até meio estranho. Esses pessoal às vezes podem fazer parte de grupos fechados desse tipo de coisa e por mim meio que foda-se. O Roblox já tem essa situação sobre controle mais ou menos porque como você pode ver esse tipo de jogo cai no mesmo instante que ele é público e muita gente entra nele. Mas não tem como ignorar o fato que esse tipo de jogo coexiste junto com um monte de jogos infantis na plataforma e que eles acabam servindo muitas vezes de golpe ou só coisa errada que criança não deveria estar vendo. Muita criança cai e acaba perdendo a conta ou sendo traumatizada. Justamente por causa de gente mal intencionada. Essa parada em si já é algo bem conhecido lá fora isso já chegou até chegar em jornais como o BBC por exemplo. Na verdade eu errei, não é BBC, é CBS, mas ainda assim é um jornal e fala sobre a mesma coisa. Por isso eu decidi juntar isso aqui tudo pra alertar e mostrar a todo mundo quanto isso é bizarro e quanto esse mundo existe no submundo do Roblox muito mais profundo de qualquer coisa que eu já falei aqui. Essa comunidade tem até um próprio mercado pra eles que serve pra eles comercializar esse tipo de coisa. Assim como tudo que tem um submundo na internet também tem um comércio em volta disso. Servidores desse tipo de coisa vão entre 10 a 30 mil membros e eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Esse negócio é uma coisa muito famosa. Enfim, não vale a pena ir atrás desse tipo de coisa. Eu já falei o quanto isso é perigoso e não é como se você precisasse entrar nesse tipo de jogo pra tomar uma atitude sobre isso. Mas é isso, se você quiser mandar isso pra algum amigo seu pra divulgar e me ajudar, seria ótimo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e eu acho que eu te vejo outro dia. Se cuida, fica longe desse tipo de coisa.